Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é exatamente a continuação do vídeo anterior Se não assistiu ainda, volta aí e assiste Que tá muito legal Tá incrível, incrível Incrível, incrível mesmo Nuremberg E a gente vai continuar o nosso passeio por Nuremberg E vai mostrar os outros pontos turísticos Tudo que a gente ainda não mostrou Bora lá então? Bora! Agora a gente tá descendo daqui da parte do castelo E tamo indo pra parte mais baixa da cidade Tamo descendo aqui Olha só que massa essa descidinha E agora vamos descer por ali Vamos seguindo por Nuremberg O caminho de volta Pra mostrar tudo que a gente ainda não mostrou E tem bastante coisa legal ainda Coisa que a gente tava comentando aqui sobre Nuremberg E é uma realidade Ela não se esforça, sabe? Pra ser bonita Ela já é Ela é linda Ela é linda É, tinha um prédio grávida no vídeo anterior Vocês não podem perder o vídeo anterior E olha só, gente Então assim, cada detalhezinho, ó Tu vira uma rua Pode até ser umas casas mais modernas Mas tu pode ver Tudo limpinho, tudo bem pintadinho Sabe? Não é toda cidade turística que são limpa Não É, não Tipo Berlim mesmo Que aqui na Alemanha também não é limpa É Na parte turística tem muita sujeira Bem sujinha, né? Mas a gente gostou de ir lá e tem vídeo também Tem, tem vídeo também de Berlim E aí assim, mas olha Tu vira uma esquina Tu vira outra esquina Olha as mesinhas, sabe? Então é uma cidade que ela não se esforça, sabe? Tudo lindo Tudo lindo A gente não precisa procurar as partes bonitas da cidade Porque tipo assim Se tu tá andando aqui aleatoriamente Ó, aqui tem umas lixeiras, mas olha Aqui tem umas lixeiras, mas olha Tem umas mesinhas, né? Então assim, pra cada canto que tu olha Tu vai andando aleatoriamente A cidade é linda, né? Em todos os sentidos Aí a gente vê assim Ah, uma sorveteria Aqui tem uma praça Olha só E tudo muito lindo Com riqueza de detalhes Assim É muito massa Porque tipo assim Tem cidades às vezes Que a gente seleciona, né? O que vai filmar e tudo E não lembra que tá difícil na nossa vida, né? É Tá complicado na nossa vida Tá complicado tipo Não Tipo, a gente tem o roteiro, né? A gente tá viajando com prazo Pra volta pra casa A gente precisa seguir E não pode tipo Ai, ficar olhando É, é A gente Pra sempre Dá vontade, né? De ficar dias e dias A vontade que dá É de ficar tipo Três, quatro, cinco dias Em cada lugar Só que não tem A gente tem tempo limite Pra voltar pra casa Férias, né, gente? Férias, não dá? Então assim A gente Aqui em Nuremberg A gente tá sentindo Uma pena tão grande De ir embora amanhã, sabe? Se vocês vierem pra Nuremberg Fiquem mais dias, tá? Fiquem uns três, quatro dias Ou pelo menos uns dois Eu não sei Vamos agora na igreja Agora na igreja de São Sebaldo Que é a igreja mais importante Aqui de Nuremberg É meio difícil de gravar ela, né? Porque... Que não tem muito ângulo aqui É, tá acontecendo alguma coisa Tá cheio de carro de TV ali, ó É, e... Tem muitas árvores aqui também Mas aí Igreja de São Sebaldo Construída do ano de 1225 até 1275 É, apenas cinquenta aninhos, né? É, porque tem igrejas que levam Quatrocentos, quinhentos, seiscentos anos Então ela foi rapidinho É, foi rapidinho Cinquenta anos apenas Ela foi construída E ela é bem importante Aqui em Nuremberg Porque ela leva o nome do padroeiro da cidade, né? Que é o São Sebaldo E eu nunca tinha ouvido falar Nunca tinha ouvido falar desse santo, né? É, é o padroeiro A gente já tá ouvindo uns nomes de santos Bem diferentes por aqui É Mais uma fontezinha bonita Entre as grades aqui Essa é A fonte do homem com o ganso Ela é do ano de 1550 Super antiga E fica numa praça super gastronômica aqui Olha que coisa mais linda essa praça Cheio dos barril do Chaves aqui O cheiro tá muito bom aqui O cheiro, né amor? É cheiro de coisas assadas É Tipo, não sei O que a gente viu Que a gente passou Que era um monte de linguiças Umas coisas Tipo, cheiro de churrasco Olha, tava maravilhoso Muito bom Muito bom o cheiro Um cheiro de tempero forte no ar Olha, se tivesse jeito De botar o cheiro no vídeo Vocês iam enlouquecer Que nem a gente tá aqui agora Salivando aqui Essa aqui é a Halt Market Que é a praça bem comercial Aqui de Nuremberg Todos os dias úteis acontece Essa feirinha Tipo uma feirinha Aqui que todo mundo expõe Esses produtos Algumas até ainda estão abertas, né? E essa praça aqui Era uma região pantanosa Até o século XII Aí no século XII Os judeus vieram pra cá E se estabeleceram Nesse local Que era bem pantanoso Como eu disse E era um lugar que ninguém Dava muita bola Então os judeus se estabeleceram ali Aí lá no ano de 1349 Pra ver como não era Não é da Da guerra Da guerra Da Segunda Guerra Mundial A perseguição com os judeus, né? Lá no 1349 Os judeus foram perseguidos 600 judeus foram mortos E as casas deles foram destruídas E aqui Nesse local É onde ficavam as casas deles Hoje é essa grande praça Aqui é Schönerbrunnen Que é Significa A bela fonte Meu Deus É bela mesmo Muito lindo Parece de ouro, né? Impressionante E cheio de detalhes Reizinhos E sei lá Padres Eu não sei o que que é É E aparentemente Ela tá desligada, né? Que pena Ela tá desligada Tem uma placa aqui Mas provavelmente A gente não vai entender É, vamos ver o que tá escrito na placa Bom Tá escrito Isso Ó Quem soube ele é alemão Agora Ficou esclarecedor Pra quem sabe é alemão É, quem soube ele é alemão Pode deixar escrito aqui Só dá pausa e traduzir aí E viu o pessoal girando Girando E ele foi girar também Ah, eu fui girar também Porque não sei Ah, meu Deus Porque é aquele negócio Que dá sorte É A gente já descobriu o negócio agora aqui Sabrina tá escalando o negócio Tem que dar três voltas Completas pra esquerda Que aí a pessoa dá boa sorte Tu tava girando pra direita, amor Não quero dizer nada Vai pra esquerda Vai lá Pra esquerda Três voltas completas E isso dizem que dá boa sorte Aí o cara falou ali Não sei se dá mesmo boa sorte Eu falei Não, mas vamos repetir Vamos fazer Se é tradição É tradição Essa daqui é a Frauenkirchen E ela é do ano de 1362 Significa Igreja de Nossa Senhora É uma igreja católica Cheia de detalhes Linda, linda, linda Essa daqui tá muito linda Achei mais bonita Que a que a gente viu antes Impressionante Isso aqui é o Museu Unsbruck Que a parisade não parece ser mais uma praça Mas é uma ponte E aqui, ó Tem uma vista daquelas No estilo Nuremberg Sensacional, né? Amor, dá um zoom lá naquelas janelinhas Olha as janelinhas Ponte Curte Curte as janelinhas Que massa, cara E aí, olha só Os arcos ali, ó Espelha a água Que coisa maravilhosa Incrível, gente E ali do outro lado Eu vou tentar mostrar também Que parece que é legal também Ó Que legal, cara Esse outro lado também é muito lindo Chegamos aqui agora na Lorenz Kirche Uma das igrejas mais centrais aqui de Nuremberg Tem até uma estação do metrô aqui pertinho Tem uma fonte aqui do lado A construção dela foi do ano 1250 a 1477 Mais de 200 anos de construção Ela foi também danificada durante a Segunda Guerra Mundial Mas foi reconstruída E ela tem um fato interessante sobre ela Que ela se tornou luterana Ela era católica e se tornou luterana no ano de 1525 Porque, caso vocês não saibam No ano de 1517 O Martinho Lutero Aconteceu a Reforma Protestante Aí foram as 95 teses do Martinho Lutero E tal Em 1517 Oito anos depois Ela se tornou uma igreja luterana Foi uma das primeiras a se tornar luterana Daqui da Alemanha E ela é do estilo gótico Como dá pra perceber, né? Estilo gótico E outra coisa interessante Ela tem imagens ainda de santos e coisas dentro Que a igreja evangélica não teria, né? Só que foi pra preservar as memórias dos ancestrais, né? Porque eram famílias muito ricas e tal Que doaram isso pra igreja Então os filhos, netos, bisnetos Resolveram manter ali as imagens E como sempre, todo o entorno aqui É tudo muito espaçoso Cheio de mesinhas Muito... É muito... Como é que eu vou dizer, né, amor? Nuremberg, ela é muito cuidadosa, né? É uma cidade muito bonitinha Porque tem mesinha pra todo canto Tem, assim, ó Plantinha, assim Com vazinho de planta De flores Então tu nota um cuidado na cidade Ela é uma cidade bem limpa, assim, também, né? E tudo muito bonitinho Parece que todas as casas combinam entre si É, o estilo daqui, né? Mesmo as mais modernas já tem o estilo É, e nada mal pra uma cidade Que tem mais de 500 mil habitantes, né? Parece que a gente tá numa cidadezinha bem pequena A gente tinha visto que aqui Tinha um pedaço do muro de Berlim E seria mais ou menos no local Onde tem esse negócio Que parece ser uma fonte Ah, ali, ó Ela sai ali Mas acho... É, não sei Eu fico desconfiado, né? Mas, enfim Era pra ser por aqui Um pedaço do muro de Berlim E não tem mais Mas a gente já mostrou... Não tá saindo quebrado Porque era um pedaço bem pequeno Que tava em pé, assim Mas se é por falta de muro de Berlim, né, amor? A gente já mostrou aqui no canal Tem vídeo da... Bastante Esse side gallery, né? E também teve lá A parte do... Da topografia do terror Que a gente mostrou Então tem bastante coisa Sobre o muro de Berlim Já aqui no canal Aqui, ó Frauentor Que linda essa torre medieval Impressionante E ali tem tipo uma feirinha do artesanato Que nós vamos mostrar agora Tomara que esteja funcionando Porque já é tarde, já é oito e meia da noite Por isso que o sal tá meio estranho Mas tá meio estranho também Porque tá meio nublado, né? É, e eu acho que tá até bem pra chuva Não sei Mas é A temperatura tá boa Muito bom Muito bom pra caminhar Temperatura agradável Até agora eu acho que o melhor passeio a pé Que a gente fez Foi no Nuremberg Teve um outro lugar que tava Temperatura agradável Não sei o que era Que tava tipo 23, 24 graus É, verdade Verdade Mas recentemente agora Desses últimos Nuremberg Só tá pegando 37, 38 Pô, aí na moleira é brabo E aqui ó Tem tipo um poço dos desejos Só que ele tá seco E olha só A grana que a galera jogou ali Gente, euros Euros Tem nota de papel De outros países também Que incrível Impressionante Que louca, na verdade É louco, né? Muito dinheiro que tem aqui dentro Parece que a gente tá Parece que a gente tá andando Em uma rua medieval Em um beco medieval Olha isso Tem até uma fumacinha saindo ali Com um cheiro absurdamente bom Eu sei que a gente tá sendo repetitivo Mas tudo é lindo em Nuremberg Olha gente Que charme Que charme Que legal, incrível Olha É de arrepiar com essa cidade É lindo Que charme Demais E uma coisa que a gente tá valendo também Antes de vir pra cá É que essa parte mais baixa que tem Entre os portões Que tem uma parte bem mais baixa aqui Isso era o antigo fosso E aí eles fizeram assim Tipo pista de caminhada Coisa que o pessoal usa aqui Mas era o antigo fosso aqui Da cidade murada de Nuremberg É impressionante Olha só Ali ó Aqui o brasão Que coisa linda gente Olha Sem palavras pra Nuremberg Olha o naipe da estação de trem dos caras Meu Deus do céu E se tu tiver tipo Esperando Algum check-in Alguma coisa Entra aí dentro Senta numa cadeirinha Fica aí sentado Que é bem bom descansar aí dentro Tem vários lanchonetes E coisas É verdade Tem O banheiro é um euro Tem aí Mas Ok né Se tiver precisando E tem umas cadeirinhas E é tudo climatizado Hoje de manhã Tava bem frio E a gente ficou ali por um tempo Tava bem quentinho Como vocês viram né Já tá anoitecendo agora Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui E a gente queria ter tido mais tempo em Nuremberg Tem mais coisas pra ver Mas já foi lindo o que a gente viu Já foi muito lindo tudo o que a gente viu A gente viu quase tudo o que a gente queria ter visto Acompanhem essa viagem tá Voltem os vídeos anteriores e vejam os próximos Aqui tem nosso Instagram aqui também Segue a gente Segue a gente no Facebook Deixe teu comentário Compartilha esse vídeo E até o próximo Tchau Valeu Tchau tchau